Música A Escola do Legislativo do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com o Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, iniciou nesta segunda-feira o ciclo de palestras Orientação Contábil para a Eleição Geral 2022. A iniciativa surgiu da Comissão de Contabilidade Eleitoral e Partidária do CRCRJ, com o objetivo de promover conhecimentos sobre a legislação eleitoral e a importância da contabilidade nas prestações de contas eleitorais. Por ser um ano de eleição, que está aí na porta, nós tivemos essa ideia de passar nossos conhecimentos e toda essa parte de prestação de contas eleitoral. Hoje a gente começa com a obrigatoriedade que tem de se fazer a prestação de contas e as próximas segunda-feiras virão outros temas também inerentes totalmente à prestação de contas eleitoral. Neste primeiro dia de palestras, a bacharel em contabilidade, Tereza da Silva Castro, falou sobre o tema obrigatoriedade de prestar contas à justiça eleitoral e suas disposições gerais. De acordo com ela, a ideia, nesse primeiro momento, foi orientar sobre o processo de prestação de contas de forma clara e objetiva, a fim de esclarecer passo a passo o trâmite jurídico. A importância desse trabalho, por estarmos num ano eleitoral, aproveitarmos para estarmos mostrando às pessoas, trazendo conhecimento de como prestar bem a prestação de contas. Por quê? A prestação de contas é obrigatória para todos os candidatos e partidos políticos. Esse tema que eu trago hoje é justamente para falar sobre isso, da obrigatoriedade de prestarmos conta à justiça eleitoral quanto candidato e partido. E também já esclarecendo, iniciando esse ciclo de palestra, esclarecendo os elementos mínimos, limites de gasto e outras importâncias que a gente vai trazer, outros temas que nós vamos trazer para estar esclarecendo. Com três horas de duração, as palestras serão realizadas até o dia 1º de agosto, sempre às segundas-feiras, no auditório da Elerge, e de forma híbrida, presencial e online, o que, segundo Tereza, aumenta a possibilidade de participação e o alcance do curso. Para participar, ainda é possível se inscrever pelo site da Elerge. É um tema que é aplicado não só pelo contabilista, mas também aos advogados, aos estudantes e principalmente aos candidatos, aqueles com mandatos ou não.